Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As estimativas de inflação para este ano voltaram a ser reduzidas pelos analistas do mercado financeiro. A previsão é que o IPCA, que é a inflação oficial do país, feche o ano em 3,46%, bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. Essa foi a quinta queda seguida do indicador. Para 2018, a previsão dos analistas também é de queda da inflação de 4,30% para 4,25%. Para o produto interno bruto, a previsão de crescimento estável em 0,39%. Os dados são do boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer fez um balanço positivo da semana que passou e afirmou que o país não vai parar e continuará avançando. Vamos conversar com a repórter Thaisa Dias, que está no Palácio do Planalto e tem outras informações. Olá, Thaisa. Olá, Carolina. Pois é, nesse vídeo postado nas redes sociais, o presidente Michel Temer destacou algumas medidas anunciadas nos últimos dias, como o avanço da reforma trabalhista no Senado e também a redução da meta de inflação de 4,5% para 4,25% em 2019 pelo Comitê Monetário Nacional. Temer ressaltou que a inflação vai continuar caindo, como vem acontecendo desde o início do ano passado, em que o índice era superior a 10%. O presidente lembrou ainda o crescimento registrado pela economia brasileira no primeiro trimestre deste ano, após mais de dois anos de recessão. Segundo ele, o resultado é um reflexo das medidas que vêm sendo adotadas. Vamos ouvi-lo. Nesta última quinta-feira, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional reduziu a meta de inflação para 4,25% em 2019 e 4% em 2020. Isso não é pouca coisa. É resultado de muito trabalho e esforço. Só conseguimos fazer isso porque a inflação vem caindo fortemente e a inflação vai continuar caindo cada vez mais, colocando o Brasil ao lado das economias mais avançadas e modernas do mundo. E só para lembrar, no começo de 2016, antes de assumirmos o governo, a inflação era de mais de 10%. Desde então, já recuou mais de 7 pontos percentuais, registrando em maio, inflação de apenas 3,6% nos últimos 12 meses. É o menor índice em 10 anos. Observo que tivemos abertura de novos empregos em 3 dos 5 primeiros meses deste ano, em fevereiro, abril e maio. Em 2017, a geração de empregos já é positiva. Mas, diante da magnitude do problema, precisamos fazer e faremos muito mais. Ainda há pouco, tivemos o primeiro trimestre de crescimento após mais de dois anos de recessão. Um reflexo das medidas que vêm sendo tomadas e que vai contribuir para a melhoria de vida dos brasileiros. Resumindo, com o aumento do investimento, com a aceleração do consumo e as ações que estão reduzindo a taxa de juros, logo, logo, teremos a volta definitiva do crescimento e do emprego. O Brasil está caminhando, apesar de alguns pretenderem parar nosso país. Não conseguirão. E foi antecipada, Carol, a última fase de saques de contas inativas do FGTS. Quem nasceu em dezembro já pode sacar os recursos a partir deste sábado, 8 de julho. A data, inicialmente, era o dia 14. Mais de 2,5 milhões de trabalhadores têm direito ao saque nesta última fase. Desde que foram liberados os saques de recursos das contas inativas do FGTS, mais de 22 milhões de pessoas já sacaram um total de recursos que é superior a 38 bilhões de reais. Tem direito ao saque quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. A Caixa criou um serviço de consulta na internet para que os trabalhadores possam saber se tem recursos em contas inativas e também possam tirar dúvidas. O endereço é o www.caixa.gov.br barra contas inativas. Carolina, é com você. Obrigada. Bom trabalho para você, Thaisa. Quem viaja muito pelas estradas do país sabe bem o que encontra pelo caminho. E são essas pessoas que vão dizer ao DENIT como estão as nossas estradas. Uma pesquisa vai traçar o perfil dos motoristas brasileiros e com base nesses dados vão ser adotadas medidas para melhorar o fluxo do trânsito nas rodovias do país. Há seis anos, Ana Cláudia trafega pelas estradas do país a bordo de um caminhão de seis eixos. Na carroceria, leva produtos alimentícios. Trabalho na câmara fria, só puxo frio. Frigorificado, de frigorífico. Carne, carne de frango, carne de gado. Com 41 anos nas estradas, José Carlos conhece o país de norte a sul. Sempre uma viagem não é igual a outra. É para São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Nordeste, Recife, Fortaleza. Cada viagem é um rumo. A maior parte do transporte de cargas no Brasil é feito pelas rodovias. O país, aliás, tem uma das maiores malhas rodoviárias do mundo. Agora, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes quer conhecer melhor quem cruza o país na boleia de um caminhão. E não são só os caminhoneiros que serão ouvidos. Motoristas de veículos de passeio e motociclistas também podem participar da pesquisa. De 1º a 7 de julho, 5 mil militares do Exército estarão nas rodovias para ouvir mais de 500 mil pessoas. O DENIT quer saber principalmente a origem e o destino dessas pessoas. Qual tipo de veículo elas usam e qual carga carregam. Os militares vão estar em 123 postos das rodovias federais de 24 estados. Terminada a pesquisa, o DENIT vai planejar ações de acordo com a demanda. Para verificar possíveis novas rodovias que a gente tem a ver a implantar, bem como em relação a manutenção rodoviária daquelas rodovias que a gente já possui e que a gente tem a obrigação de manter. O prazo para alistamento militar obrigatório terminou na última sexta-feira. E os jovens que não apresentaram a tempo devem regularizar a situação na junta militar mais próxima de casa. Quem não se alistar fica sujeito à multa e pode ser impedido de tirar passaporte, ingressar no serviço público e se matricular em instituições de ensino. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.